O Tesouro Diante da vasta lareira negra Onde desde muito não estalava lume Nem fervia a panela de ferro Ao escurecer Devoravam uma códea de pão negro Esfregada com alho Depois, sem candeia Através do pátio, fendendo a neve Iam dormir à estravaria Para aproveitar o calor Das três éguas lazarentas Que, esfaimadas como eles Roiam as traves da manjedoura E a miséria tornar estes senhores Mais bravios que lobos Ora, na primavera Por uma silenciosa manhã de domingo Andando todos três Na mata de roclanas A espiar pegadas de caça E a apanhar tortulhos entre os róbulos Enquanto as três éguas pastavam Relva nova de abril Os irmãos de Madranhos encontraram Por trás de uma moita de espinheiros Numa cova de rocha Um velho cofre de ferro Como se o resguardasse uma torre segura Conservava as suas três chaves Nas suas três fechaduras Sobre a tampa Mal decifrávala através da ferrugem Corria um dístico em letras árabes E dentro, até às bordas Estava cheio de dobrões de ouro No terror e esplendor da emoção Os três senhores ficaram mais lívidos Do que sírios Depois, mergulhando furiosamente As mãos no ouro Estalaram a rir Num riso de tão larga rajada Que as folhas terras dos Olmos Em roda tremiam E de novo recuaram Bruscamente se encararam Com os olhos a flamejar Numa desconfiança tão desabrida Que Goanos e Rostabal Apalpavam nos cintos Os cabos das grandes facas Então Rui Que era gordo e ruivo E o mais avisado Ergueu os braços Como um árbitro E começou por decidir Que o desoiro Ou viesse de Deus Ou do demónio Pertencia aos três E entre eles Se repartiria Rigidamente Pesando-se o oiro Em balanças Mas como poderiam Carregar para medranhos Para os cimos da serra Aquele cofre tão cheio Nem convinha Que saíssem da mata Com o seu bem Antes de serrar a escuridão Por isso ele entendia Que o Mano Goanos Como o mais leve Devia trotar Para a vila vizinha De retortilho Levando já o oiro Na bolsinha A comprar Três alforjos De coiro Três maquias De cevada Três empadões De carne E três botelhas De vinho Vinho e carne Eram para eles Que não comiam Desde a véspera A cevada Era para as éguas E assim refeitos Senhores e cavalgaduras Ensecariam o oiro Nos alforjos E subiriam para medranhos Sob a segurança Da noite sem lua Bem tramado Gritou Rostabal Homem mais alto Que um pinheiro De longa gudelha E com uma barba Que lhe caía Desde os olhos Raiados de sangue Até à fivela Do cinturão Mas Goanos Não se arredava Do cofre Enrugado Desconfiado Puxando entre os dedos A pele negra Do seu pescoço De gru Por fim Brutalmente Manos O cofre tem Três chaves E eu quero Fechar a minha fechadura E levar a minha chave Também eu quero A minha mil raios Rugiu logo Rostabal Rui sorriu De certo De certo A cada dono do oiro Cabia uma das chaves Que o guardavam E cada um em silêncio Agachado ante o cofre Cerrou a sua fechadura Com força Imediatamente Goanos Desanuviado Saltou na égua Meteu pela vereda De Olmos A caminho de retortilho Atirando aos ramos A sua cantiga Acostumada e dolente Olé, olé Sale la cruz De la iglesia Vestida de negro luto Na clareira Em frente à moita Que encobria o tesouro E que os três Tinham desbastado Acutiladas Um fio de água Brotando entre as rochas Caía sobre uma vasta Laje escavada Onde fazia Como um tanque Claro e quieto Antes de se escoar Para as relvas altas E ao lado Na sombra de uma faia Jazia um velho Pilar de granito Tombado e mosgoso Ali vieram sentar-se Rui e Rostabal Com os seus tremendos Espadões entre os joelhos As duas éguas Tosavam a boa erva Pinta algada De papolas E botões de ouro Pela ramaria Andava um mel A sobiar Um cheiro errante De violetas Adoçava o ar luminoso E Rostabal Olhando o sol Bocejava com fome Então Rui Que tirara o sombrero E lhe confiava As velhas plumas roxas Começou a considerar Na sua fala avisada Em mansa Que Goanes Nessa manhã Não quisera descer Com eles A mata de roquelanas E assim era A sorte ruim Pois que se Goanes Tivesse quedado Em medranhos Só eles dois Teriam descoberto O cofre E só entre eles dois Se dividiria o ouro Grande pena Tanto mais Que a parte de Goanes Seria em breve Dissipada Com refiões Aos dados Pelas tavernas Ah Rostabal Rostabal Se Goanes Passando aqui Sozinho Tivesse achado Este oiro Não dividiria Connosco Rostabal O outro E levava E para quê? Porseguia Rui Para que lhe serve Todo o oiro Que nos leva Tu não ouves De noite Como tosse Ao rodar Da palha Em que dorme Todo o chão Está negro Do sangue Que escarra Não dura Não dura Até as outras neves Rostabal Mas até lá Terá dissipado Uns bons dobrões Que deviam ser nossos Para levantarmos A nossa casa E para tu teres Ginetes E armas E trajes nobres E o teu terço De solarengos Como compete A quem é como tu O mais velho Dos madranhos Pois que morra E morra hoje Bradou Rostabal Queres? Vivamente Rui Agarrara o braço Do irmão E apontava Para a vereda De Olmos Por onde Goanes Partira cantando Logo adiante Ao fim do trilho Há um sítio bom Nos silvados E has de ser tu Rostabal Que és o mais forte E o mais destro Um golpe de ponta Pelas costas E a justiça de Deus Que sejas tu Que muitas vezes Nas tavernas Sem pudor Goanes te tratava De cerdo E de torpe Por não saberes A letra nem os números Malvado Vem Foram Ambos se embuscaram Por trás de um silvado Que dominava o atalho Estreito e pedregoso Como um leito De torrente Rostabal Assolapado na vala Tinha já a espada nua Um vento leve Arrepiou Nas encostas As folhas Dos álamos E sentiram O repique leve Dos sinos De retortilho Rui Coçando a barba Calculava as horas Pelo sol Que passe Rostabal Atrás Puxando desesperadamente E a espada E a espada E serenamente Do tanque Do tanque fumegando Agora Era um dele Só dele As três chaves Do cofre E Rui O solar renascido Capão Capão assado Sentiu Uma imensa fome Desde a véspera Só comeram Uma lasca De peixe seco E há quanto tempo Não provava capão Com que delícia Se sentou na relva Com as pernas abertas E entre elas A ave loura Que rescendia E o vinho Cor de âmbar Ah, Goanes Fora bom mordomo Nem esquecer Azeitonas Mas por que Trouxera ele Para três convivas Só duas garrafas Rasgou Uma asa do capão Devorava A grandes dentadas A tarde Descia Pensativa e doce Com nuvenzinhas Cor de rosa Para além Na vereda Um bando de corvos Grajnava As éguas fartas Dormitavam Com o focinho Pendido E a fonte Cantava Lavando o morto Rui ergueu À lousa A garrafa de vinho Com aquela cor Velha e quente Não teria custado Menos de três Maravedis E pondo o gargal À boca Bebeu em sorvos lentos Que lhe faziam Ondular o pescoço Peludo Oh, vinho bendito Que tão prontamente Aquecia o sangue Atirou a garrafa Vazia Se tapou outra Mas como era avisado Não bebeu Porque a jornada Para a serra Com o tesouro Requeria firmeza E acerto Estendido sobre o cotovelo Descansando Pensava em medranhos Coberto de telha nova Nas altas chamas Da lareira Por noites de neve E o seu leite Com brocados Onde teria sempre mulheres De repente Tomado de uma ansiedade Teve pressa De carregar os alforges Já entre os troncos A sombra se adensava Puxou uma das éguas Para junto do cofre Arigueu a tampa Tomou um punhado de ouro Mas oscilou Largando os dobrões Que retilitaram no chão E levou as duas mãos Aflitas ao peito Que é, Dom Rui? Raios de Deus Era um lume Um lume vivo Que se lhe acendera dentro Lhe subia até as goelas Já rasgaram o gibão Atirava os passos incertos E, a arquejar Com a língua pendente Limpava as grossas vagas De um suor horrendo Que o regelava como neve Oh, virgem mãe Outra vez o lume Mais forte que ela estrava O Ruia Gritou Socorro! Alguém! Guanos! A Rostaval! Os seus braços torcidos Batiam o ar desesperadamente E a chama dentro galgava Sentiu os ossos Estalarem como as travas De uma casa em fogo Cambaleou até a fonte Para apagar aquela labareda Tropeçou sobre Rostaval E foi com o joelho Fincado no morto Arranhando a rocha Que ele entre uivos Procurava o fio de água Que recebia sobre os olhos Pelos cabelos Mas a água Mais o queimava Como se fosse um metal Derretido Recuou Caiu para cima da relva Que arrancava os punhados E que mordia Mordendo os dedos Para lhe sugar a frescura Ainda se ergueu Com uma baba densa A escorrer-lhe as barbas E de repente Esbogalhando Pavorosamente os olhos Perrou Como se compreendesse Enfim a traição Todo o horror É veneno Ó Dom Rui O avisado Era veneno Porque Goanas Apenas chegar a retortilho Mesmo antes de comprar Os alforges Correr a cantando Uma viela Por detrás da catedral A comprar ao velho Droguista judeu O veneno que Misturado ao vinho O tornaria a ele A ele somente Dono de todo o tesouro Anoiteceu Dois corvos Dentro do bando Que graznava Além dos silvados Já tinham pousado Sobre o corpo De Goanas A fonte Cantando Lavava o outro morto Meio enterrado Na erva negra Toda a face De arroia Se tornara negra Uma estrelinha Tremolosia no céu O tesouro Ainda lá está Na mata de Roquelanas